Música Telespectador amigo, estamos de volta, segundo bloco do programa Palavra Aberta, TV Assembleia 16.1 em alta definição HD Sky 316.1, Net, Canal 7, Rede Mundial de Computadores, TV Assembleia.org Reprise, programa Palavra Aberta para você que não tem a oportunidade de assistir ao programa nesse horário de duas e meia da tarde 10 horas da noite ou 22 horas como alguns preferem Como anunciei na abertura do programa, fortalecendo a democracia A Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Piauí, a TEP, vai realizar a eleição no próximo dia 20 agora de outubro Dois candidatos se apresentam, pela chapa 2, a advogada Noelia Sampaio Pela chapa 1, Tércio Torres e é ele que está conosco agora para falar das propostas Boa tarde, advogado Boa tarde, Gerson Viemos, convite da emissora, falar para os advogados trabalhistas que militam na Justiça do Trabalho Notadamente em especial para aqueles que são associados da TEP Porque a eleição é voltada, antes de tudo, para o associado São quantos eleitores? Advogados eleitores? Nós temos um colégio eleitoral, Gerson, em torno de 173 pessoas Segundo a última relação que nos foi repassada pela atual gestão Seriam 173 inscritos filiados hoje na associação A eleição vai acontecer onde? A eleição vai acontecer no próximo dia 20 de outubro, das 8 às 13 horas Na sede da associação que funciona na sala da UAB Que fica localizada dentro do Fórum Trabalhista de Teresina Certo, e aí o que motivou o advogado a pleitear a disputa a se tornar presidente da associação? Gerson, há cerca de dois anos atrás Quando tiveram as últimas eleições da associação Esse processo eleitoral anterior foi bem conturbado E terminou por não existir um processo eleitoral propriamente dito Houve apenas a recondução do atual presidente que lá se encontra Nessa oportunidade nós já possuíamos esse intuito de presidir a associação Isso para lutar, Gerson, por uma associação mais forte Uma associação mais participativa Uma associação mais próxima do seu associado Do dia a dia do advogado que milita na justiça do trabalho Buscando ajudá-lo nas dificuldades que ele enfrenta Mas não só na dificuldade A gente tem intuito também de tentar fazer com que a associação Faça um maior aprimoramento técnico, intelectual do profissional do direito No caso o advogado Porque o advogado melhor habilitado O advogado melhor instruído Mais atualizado com a legislação Notadamente agora que nós estamos vivenciando a reforma trabalhista Legislação que entre em vigor no próximo mês É necessário esse aprimoramento técnico do advogado Porque o advogado vai pleitar em juiz Mas não o direito dele Ele vai pleitar o direito do cidadão Daquele trabalhador ou do empresário Que está sendo acionado na justiça do trabalho Para isso ele precisa ter uma bagagem técnica Que altura para litigar em juízo E o que nós vemos atualmente é associação inerte No que tange a justamente esse aspecto importantíssimo e primordial A gente não vê um curso disponibilizado pela associação A gente não vê um seminário A gente não vê uma palestra Um mini curso que seja Repito Em menos de um mês nós estaremos com uma nova legislação Uma legislação que de fato necessitava de uma atualização Porque remontava a década de 40 Mas vários advogados nos param no corredor e perguntam O Técio, tu já fez algum curso A associação atualmente a esse trabalhista está disponibilizando algum curso Tu sabe de que a gente está presenciando se atualizar Porque Gesso, o dia a dia da advocacia é muito complicado Para você parar e pegar e fazer uma leitura individual Cada um dessa quantidade de artigos que foi alterado Mais de 100 Certo? O ideal seria a gente ter à disposição um curso Onde nos ofertasse os pontos mais importantes Os pontos principais que mais vão atingir quem vai atuar em juízo Até porque o advogado fazer isso individualmente Ele tem dois obstáculos aí A questão do tempo Que ele vai deixar de estar nas suas ações Estudando para as suas ações E a questão do dinheiro também Que ele vai ter investido o próprio bolso O custo O custo Fazendo aí um online Versos os custos que são oferecidos Então pela associação seria mais fácil reunir mais pessoas Bem mais fácil Porque a associação teria Além da receita própria Que é oriunda das mensalidades Paga das anuidades Paga pelos associados Ela teria como buscar convênios Certo? Com faculdades que ministrariam esses eventuais cursos Ou mesmo interceder junto à Brat Que é a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas Que provavelmente está disponibilizando esses cursos E nós estamos à margem de tudo isso Porque a atual gestão que lá se encontra na associação Não faz, não tem implementado medidas nesse tocante Agora o Técio Torres e o vice-presidente Luiz Castro Júnior Certo A nossa chapa É, Gerson Ela é um misto de advogados e advogadas De jovens e de mais experientes Temos desde advogados com 2, 3 anos de militância Até advogados com 20 anos de militância Por exemplo, é o caso do nosso candidato a vice-presidente Júnior, a UAB dele ainda é década de 90 Para você ter uma ideia Nós estamos tanto compondo a chapa Como sendo apoiados por advogados Desde jovem ao mais experiente Com certeza a UAB do presidente está ali em torno dos 3 mil, né? A minha está em torno dos 5 mil Então a dele está do mil A dele está mil e alguma coisa e dois mil Pois é isso, advogado Então é uma questão interessante Essa democracia Você apresentasse o nome, né? Propor, como você está propondo aqui Alternativas para fortalecer a associação A associação se fortalecendo Por simetria, né? E por correlação Todos os advogados trabalhistas também se fortalecem Exato E quando a gente fala em eventuais propostas que nós teríamos Ela não se restringiria a essa parte De qualificação do profissional Ela se vai além Ela a gente busca expandir a associação Com uma forma de convênios com livrarias Convênios com lavanderias para a terno Convênios com faculdades Para a gente ter oportunidade do advogado especialista Naquele ramo de direito de trabalho Proferir palestra no nome daquelas faculdades A gente procura modernizar Uma das propostas seria Modernização da associação Hoje a gente vive Numa era de rede social e internet É inadmissível que a gente entre No site da associação E não veja a prestação de contas disponível Não veja a relação de associados disponível Não veja o estatuto da associação disponível São coisas mínimas Um rede social Facebook, Instagram, que seja Divulgando também o papel da associação Porque é muito importante A gente tem algumas outras associações de classe De advogados De outros ramos Cível, criminal Que a gente percebe uma força bem maior Uma representatividade bem maior Porque uma durinha só A gente sabe que não faz verão É diferente um reclame Que vem de um único advogado Para um juiz Perante um tribunal Outra coisa Ele vir representado pela associação Diversos são os colegas Que chegam até a gente Porque infelizmente Nos dias de hoje ainda existe Embates Às vezes um pouco mais acalorados Entre magistrados Membros do Ministério Público E advogados E o advogado Queira ou não Ele é a parte mais fraca Nessa relação Porque ele não tem Embora a nossa Constituição diga que Exatamente Não deveria haver esse tratamento Mas infelizmente ainda há E quando ele é violado Vilipendiado Nas suas prerrogativas Que são Antes de tudo Uma forma do cidadão Chegar até o judiciário Ele necessita De um apoio da associação Vários colegas chegam E dizem Olha, fui desrespeitado Fui destratado Aconteceu isso com o magistrado E o que vocês teriam que fazer Contra a gente? Eu disse Olha, a gente pode se reunir Um grupo Mas eu garanto a você Que a associação Indo seria Bem mais forte E a associação também Ela age Exatamente Naqueles casos Em que a UAB Não tem como Estar lá Porque a UAB Ela é uma instituição bem maior Só que ela não tem como Ser unipresente No sentido de Estar em todos os fóruns A todo momento Já a associação Por ela ser um pouco mais específica Um pouco mais concentrada Ela consegue estar lá No dia a dia Filtrando A realidade A realidade A realidade do local Da justiça especializada Do trabalho Exato Estrutura do fórum Forma de atendimento Preferência e sustentação oral Atualmente A gente tem uma pauta De audiências Irracional e desumana Por que a gente Atribui essa nomenclatura a elas? Por conta De não poder Programar nada Se eu tiver uma audiência A partir de nove da manhã Eu, advogado E digo também Até para a parte Ela diz Doutor, às dez e meia A gente está liberado Eu disse que eu não sei A audiência de nove horas Está começando às onze e meia Meio dia Ou seja Você perde o antes No deslocamento Que o tráfego Já impõe Que você saia mais cedo Faz o deslocamento mais breve E chegando lá Você fica esperando Horas e horas A associação pode entrar aí Conversando com o magistrado Para tentar fazer Uma pauta mais racional Porque no intervalo Entre as audiências A gente está vendo A audiência sendo marcada De cinco em cinco minutos Para ouvir três testemunhas De um lado Três de outro As partes E eventuais diligências A serem requeridas O advogado não consegue Fazer nada antes E nem nada depois Nós temos o judiciário Que só funciona Por exemplo O judiciário estadual Só funciona pela manhã E a gente sabe Que vários advogados Trabalhistas Também tem causas Cíveis Até porque sempre vão existir Inventários Separações Que correm no cível E o cível só funciona Só num segmento Seria o ideal Mas você ganhar uma causa De cinco milhões Aí você já se aquietava Já parava um bom tempo Mas infelizmente Nós sabemos que não é assim Tem que correr Para um lado Para o outro E essa correria Ela faz parte Justamente daquele advogado Sozinho Que é o mais comum Nem todo mundo participa Ou possui Grandes bancas Sociedade Muitos advogados Atuam hoje em dia Em casa Porque o custo Escritório alto E pela facilidade Hoje em dia O processo judiciário eletrônico Ele tem como ficar de casa Fazendo grande parte Do seu trabalho E se desloca apenas Para a realização Das audiências Só que aí Ele tem um outro compromisso Seja médio Seja de família Pegar filha em colégio É muito complicada A situação Da forma como Está colocada hoje E a gente colocou O nosso nome A disposição da classe Justamente por visualizar Já diante de mão Esses problemas E está aliado E está apoiado Por pessoas que Têm esse mesmo intuito E é vontade De trabalhar Para tentar Melhorar A representatividade Notadamente Na associação Ela funciona aqui De que hora a que hora Eu digo que eu não milito na área Isso A assistência do trabalho Atualmente ela funciona Das 8 às 18 horas Mas as audiências Elas são Atualmente realizadas Unicamente no período Da manhã Eventualmente O magistrado ou outro Entende Para tentar enxugar Enxugar a pauta Fazer uma pauta dupla Manhã e tarde Mas ainda Ainda é muito pouca É a exceção A regra é que as audiências Ocorram só pela manhã Muito bem Advogado Técio Torres Chapa 1 Fique à vontade Para se direcionar Aos seus eleitores E pedir o voto Associados Da A TEP Venho Ter vocês Colocando inicialmente Meu nome E Do restante da chapa E nossos apoiadores À disposição Mencionando a intenção Nossa De trabalhar Em prol Da melhoria Da advocacia Trabalhista No estado do Piauí Notadamente No que tange Ao aprimoramento técnico Ao melhor A melhor forma De desempenho Da advocacia Trabalhista Há um melhor Atendimento Nas varas do trabalho Há uma melhor Pauta de audiências Há um melhor Andamento do processo No setor de cálculo Há vagas Para Advogados Que têm Deficiência física Estacionarem No fórum Há Prioridade Da advogada Lactante No momento Da sua sustentação Oral Ou mesmo Antecipação De audiência A melhoria Da forma De Forma E rapidez Em relação A entrega De alvaraz Ao pagamento De alvaraz Andamento De processos Tramitação Como um todo E principalmente Em relação A representatividade Que poderemos ter Perante O TRT Seus magistrados Juízes Servidores E desembargadores Muito obrigado pela sua participação Advogado Técio Torres Chapa 1 O programa Palavra Aberta De hoje Fica por aqui Na produção De Márcio Gleu Débora Rocha TV Assembleia 16.1 Em HD NET Canal 7 Sky 316.1 TV Assembleia .org Repriso Logo mais 10 horas da noite 22 horas E amanhã Aguardo vocês 2h30 da tarde E amanhã 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 Legenda por Sônia Ruberti